Por gentileza, você poderia me trazer o fone de ouvido? Não, levante a voz pra mim, senhor. Não, não tô levantando minha voz. Tudo bem, fique calmo. Eu tô calmo, eu só quero fone de ouvido. Senhor, nosso país está passando por um momento difícil, se o senhor não cooperar. Não, eu quero cooperar. O meu plano é o seguinte, pegar o fone de ouvido com você, ver o filme e dar algumas risadas de um modo assim, bem cooperativo. Algum problema, senhor? Não, eu acho que não. Poderia vir comigo ao fundo do avião para conversarmos. Conversar sobre o que? Não há nenhum problema? A aeromoça ficou me ignorando enquanto eu pedi o fone de ouvido. Fique calmo. Não, eu tô calmo. Qual o problema de vocês? Vocês? Não, não, peraí, pelo amor de Deus, eu não me referi à sua raça, não. Eu tava falando de vocês dois. Senhor, eu não vou tolerar nenhum tipo de comportamento racista nesse avião. É um momento muito difícil para o nosso país. Não, eu sei disso, eu não sou racista, eu só quero assistir ao filme. Eu só vou dizer mais uma vez, senhor, fique calmo. Eu tô calmo. Eu tô calmo.